Estimados amigos e amigas, minha saudação de paz e bem, neste quarto domingo do tempo do Advento, nós estamos próximos já do Santo Natal do Senhor. As ruas enfeitadas, as casas com sinais visíveis da proximidade do Santo Natal, o Santo Natal exige também de nós uma preparação mais próxima do coração, do nosso espírito, para o Santo Natal. Para a cultura cristã, a festa natalina do Filho do Deus vivo é um convite direto para uma revisão e postura de nossas vidas. Todas as pessoas de todas as religiões são convidadas a uma revisão de vida, porque todos temos dignidade para a vida, para vivermos com serenidade. Como estamos encarando os tempos modernos, tempos de esperanças e aguardando o término da pandemia do coronavírus, são sinais da ansiedade, da expectativa, mas também são sinais que nos devem mergulhar no espírito da libertação de todos os males dentro de nós, para assumirmos a luz redentora da conversão que o Filho de Deus nos proporciona. Todas as famílias cristãs, elas devem fazer essa experiência da fraternidade. A espiritualidade cristã abre horizontes para que a vida e toda a vida participem da harmonia desejada pelo Criador. E diz Miqueias, Ele não recuará a apacentar com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Os homens viverão em paz, pois Ele agora estenderá o poder até os confins da terra e Ele mesmo será a paz. Olhem os profetas anunciando a sensação da paz que o menino Deus trará ao mundo. E hoje temos que ter essa certeza, é possível, a paz já existe, mas é preciso que nós a conquistemos. A boca do profeta faz jorrar a esperança e o convite para a espera do Senhor. Ele conduz o povo para uma nova ordem de vida. A busca da paz é um exercício constante e incessante. Nada pode impedir ao alcance da paz em todas as pessoas. Enquanto a paz não reina em nossos corações, o Senhor ainda não é percebido em nossas vidas. Ele ainda não encontra espaço em nós, assim como não encontrou espaço para o Seu nascimento. Cabe-nos a missão, neste tempo de advento, prepararmos-nos, fazer a revisão de vida. Como nós rezamos, como somos na vida eclesial. A igreja é uma oportunidade para momentos ou ela é uma exigência da rotina da nossa fé, da convivência. Deus é aquele que nós ouvimos, obedecemos a Ele? Ou é aquele que nós ditamos as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas ideias? É tempo de conversão, é tempo de olhar a Sagrada Escritura como Deus se manifesta a cada um de nós. Rezemos como um salmista, iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Salmos 79, versículo 3. A casa deve ser bem preparada para um novo ambiente que seja favorável para a acolhida prazerosa do Filho do Senhor em nossos corações. Enquanto preparamos-nos para a festa do Senhor, façamos a faxina em nossas casas, façamos a revisão da nossa intimidade, olhemos para os nossos familiares, Abramos as portas para os nossos vizinhos, Contemplemos também a docilidade daqueles que trabalham conosco, Aqueles que estão no emprego, aqueles que no dia a dia labutam como companheiros da nossa lida. É preciso fazer uma revisão de tudo isto. Na carta aos hebreus, temos a afirmação que Cristo veio uma vez e assumiu a condição humana para que todas as pessoas caminhem pelas estradas da conversão ao encontro do Senhor que nos chama para a santificação. E por isso, na mobilização constante da busca da conversão, nossos corações batem no ritmo da espera feliz da vinda do Senhor. Assim como Isabel, ao ser cumprimentada por Maria, uma senhora grávida partilha as alegrias da vida escondida que está sendo tecida no seu ventre. A nova criatura participa das alegrias externas vividas pela mãe e salta de alegria. Que este tempo também deixemos nos saltar de alegria pelo Natal que há de chegar. Preparemos-nos mais uns dias à festa da alegria, à festa da luz. Jesus renasce em nossos corações. Que Ele nos abençoe, nos proteja, nos conduza em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.